Gustavo Lima fala sobre possível parceria com Wesley Safadão e fãs criticam o cantor. Em uma entrevista para o programa Observatório de Música, o sertanejo comentou sobre uma possível parceria com Wesley Safadão e também Luan Santana. Entre aspas, por que não, não é mesmo? Eles são grandes representantes da nossa música, e essa é uma sugestão que pode sim ser amadurecida, disse Gustavo. E o burburinho em torno dessa notícia é em razão de vários rumores de que os cantores não se davam bem fora do palco. Talvez por isso, vários comentários de fãs foram contrários a essa parceria, alguns dizendo para eles não se misturarem, outros mais severos dizendo que eles são da mesma laia e que Gustavo Lima só se aproximou de Safadão após o término do relacionamento. Houveram também comentários de seguidores dizendo que a culpada era Andressa Suíta, que proibia a aproximação dos dois e não gostava que houvesse amizade entre eles. Eu não acho que seja isso, mas só por curiosidade, o Gustavo Lima voltou a seguir o Luan Santana nas redes sociais recentemente após o término do seu relacionamento com Andressa. Para ser sincero, eu sou favorável a essa parceria, tanto com o Luan Santana como com o Safadão, e acho que quem ganha é a música brasileira e o público em geral. E quero saber a opinião de vocês. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! 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 E aí